Quando nós orar Vai sair poder Desse círculo de oração Aqui tem mulher que ora E tem de onde a deixar Confir uma solução Aqui é doce como é Quando Deus vai derrubar poder E vai transformar você Em um vaso novo Vai cair poder Desse círculo de oração Aqui tem mulher que ora E tem de onde a deixar Confir uma solução E tem de onde a deixar Olha é doce como é Quando Vamos orar Deus vai derrubar poder E vai transformar você Em um vaso novo Vai cair poder Desse círculo de oração Aqui tem mulher que ora E tem delas que até só O seu corpo já O seu corpo já E vai transformar você 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 Música Ela é doce como eu Quando morar Deus vai derramar poder E vai transformar você Em um mar de novo Vai cair o poder Nesse ciclo de oração Aqui tem mulher que ora E tem delas que ameaçora Com seu corpo já Música 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 Música